Essa já deu o que tinha que dar, olha aí Ela tava amassada aqui, eu ia mandar desamassar Mas devido, isso aqui, olha o que aconteceu com o cubo Aí isso aqui, foi isso aqui Isso aqui ele danificou um pouco E aí fez isso aqui E agora vou ter que trocar roda A rodinha que tá ali, demais